Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um concurso de carros do TJ Gamer, beleza? Da quarta temporada de vida de jovem, mano. Vocês vão decidir, eu deixei na mão de vocês, beleza? Assumir esse comando aí, mano. Vocês vão escolher o carro que eu vou usar na quarta temporada. Então é o seguinte, rapaziada, eu preciso que vocês comentem, porque isso é um sistema de votação, beleza? Preciso que vocês comentem o seguinte, Hashtag fica com o carro, hashtag não fica com o carro. Vocês vão decidir, beleza? Eu postei vários outros vídeos, mano, anteriormente, beleza? Você pode ir lá e assistir, tá aí no canal. Só pesquisar no YouTube assim, ó. Carros do TJ Gamer. Só colocar isso que já vai aparecer vários e vários e vários vídeos desse tipo aqui, beleza? Então você vai lá e assiste lá e comenta lá também. O carro que tiver mais votação fica com o carro, mano. Vai ser o carro que eu vou usar na quarta temporada. Pode crer? Então, galera, é o seguinte. Gente, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e deixa aquele like pesado, mano. O canal do Ted, mano, que tá me ajudando, vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva também pra dar aquela fortalecida, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e bora pro vídeo. Caraca, mano. Na moral, a melhor vista da cidade é essa daqui. Eu não tenho... Não tem como. Não tem como, velho. A melhor vista é o observatório, mano. O nome já diz observatório, né? Olha isso aqui, ó. Você coloca uma moedinha aqui, ó. Dá pra você olhar lá embaixo, mano. Essa cidade é muito linda, mano. Caraca, peraí. Meu telefone tá tocando. Alô? E aí, Ted Snow? Suave, mano. Como sempre, suave na nave, mano. Mas dá o papo. Mais um carro aqui pra você. Só que tem um problema, tá ligado? O dono do carro é chiumento. Ele não gosta que sai, tipo... Que tira o carro da garagem, tá ligado? Tô ligado, mas vou poder dar um rolezinho, pelo menos, né? Porque eu tenho que comprar, tem que dar um... É. Só não pode ficar... Passar do corteirão, ele falou aqui, tá ligado? Ah, bota fé, bota fé. Mas fala aí, fala aí. Onde que é esse negócio aí? Passa aqui a localização pra você. Pode crer. Eu tô indo aí, mano. Tipo assim... Fala com esse cara aí, mano. Pra ele ficar tranquilo, mano. Ó, casarão ali, ó. Gravei um com ele naquele casarão ali. Fala com ele aí, mano. Que pode ficar tranquilo que eu sei dirigir, entendeu? Falei lá que cê é pica, cê é... Que isso? Tá doido, pô? Eu tô indo aí, então, mano. Até que eu não tô muito longe, não, mano. Dessa localização que tu me passou aqui, eu não tô muito longe, não. Mas eu tô indo aí. Tô indo aí. Valeu, mano. Caralho, velho, ó. Deixa eu entrar aqui na minha... Minha Z4. Meu irmão, na moral, esse carro, velho. Esse carro aqui, mano. É um carro que, sei lá, velho. É um carro de passeio muito bom, entendeu? Essa aqui, ó, galera. Se vocês estão assistindo, eu faço concurso de casas também, mano. Essa aqui foi uma das casas que eu filmei, né? Mostrei pra vocês e lá comentarem também. Hashtag fica com a casa. Hashtag não fica com a casa. Então procure também no canal, beleza? Que cê vai ver um vídeo dessa casa aí, ó. Pode querer? E é isso aí, mano. Vamos tentar bater 10 mil likes. 10 mil likes, beleza? Eu sei que não é vida de jovem, né? A galera do Vida de Jovem gosta de dar like, mano. A galera que assiste Vida de Jovem. Vai lá, deixa o likezão pesado. Eu gosto muito, ó. O Vida de Jovem tá dando muitos likes. Mas esse aqui, mano... Eu sei que não é Vida de Jovem, mas dá pra deixar o like, beleza? Porque o vídeo tá da hora, mano. E é isso aí. Deixa o likezão aí pesado se você ainda não deixou. A casa é aqui pra baixo, mano. Ted Snow. Ted Snow mostrou aqui no endereço aqui. A casa é aqui pra baixo. Não tá muito longe, não. Essa área aqui é uma área que eu posso dizer o quê? Que é uma área de casarão, de mansão, entendeu? Eu acho que o carro deve ser muito caro, velho. E ainda mais pro cara ter ciúme assim, ó. O cara quer vender o carro e tá com ciúme danado do carro, mano. Tá ligado? Então deve ser, tipo, um carro muito caro, velho. Olha isso aí, mano. Olha isso aí, ó. É ali pra cima. É ali pra baixo ali. Eu viro a direita ali, quebra ali e sobe direto, mano. Eu acho que é pra cá mesmo. Acho que eu tô indo certo, mano. Deixa eu quebrar pra cá assim, ó. Aqui, ó. Aí, garoto. Agora é só ir lá, mano, na casa. Caraca, mano. Na moral, eu conheço esse lugar de algum... Eu conheço esse lugar de algum lugar, ó. Eu conheço isso aqui de algum lugar, mano. Eu conheço essa parte aqui, velho. Eu já vim aqui, mano. Eu já vim aqui. Que eu me lembro. Eu já vim... Ô, foi mal, foi mal. Eu tô viajando olhando pro GPS aqui. Olha lá a casa lá em cima, ó. A casa que eu gravei o vídeo. Caraca, aquela casa é uma mansão zona, né, velho? Puta que pariu, mano. Vou te contar, viu? Mansão zona, mano. Olha isso aí. Na moral, deixa eu sair do... É aqui, ó. Nessa rua aqui, ó. Deixa eu sair do carro aqui rapidinho. Olha o tamanho dessa casa aí, mano. Olha lá. Tá aí no canal aí, mano. Só pegar e assistir. Casas do TJ Game. Pode conscrever aí na pesquisa do YouTube que você vai ver, mano. Olha lá o tamanho da casa, velho. Olha isso aí. Loucura, velho. Aí, mano. A casa que ele tá falando é essa aqui, ó. Tá marcando aqui, velho. Aqui, ó. Chegando. Oba! E aí 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 Mano, velho Você tá apelando, hein, velho Você tá apelando, hein, Ted Snow Eu? Com certeza você, né, meu parceiro? Olha isso aqui, velho Olha isso aqui Você trouxe uma Bugatti Diva esses dias Agora você trouxe uma Bugatti Veyron, mano? Você gosta? Esse carro aqui, mano, é uma lenda Eu não sei se você sabe, mano Mas esse carro aqui é uma lenda, entendeu? Uma lenda Tipo Foi o carro mais rápido do mundo, mano Esse carro aqui É um carro, sei lá, velho Diferente, entendeu? Parece uma bolinha Caraca, mano Que carro lindo, velho Olha, fica aqui, ó Tem até um B de bola aqui, ó Não, isso aí é B de Bugatti, mano Nada a ver Caraca, velho Carro lindo, velho Na moral Não gosto nem de ficar olhando Que dá vontade de levar embora pra casa Tá explicado por que que o dono tem tanto ciúme, velho Tá explicado É uma Bugatti Veyron, né, meu parceiro? Eu acho que ele não abre o motor, não, tá? Mas, esse aí a gente vai lá no mecânico O mecânico arranca isso aqui, ó Pra olhar o motor, entendeu? Rancos aqui de trás aqui É de boa Não precisa nem abrir o carro, não, mano Não precisa nem abrir Isso aí eu já conheço de cor, mano Esse carro eu já conheço de cor Já olhei tudo sobre esse carro, entendeu? Esse carro é um carro muito top, velho Só que a galera que vai decidir, mano O que que eu posso fazer? A galera que vai decidir, tá ligado? Vai chegar e vai falar Ah, fica com o carro Hashtag não fica com o carro, entendeu? Eles que vão decidir E se eles decidirem que eu tenho que ficar com esse carro aqui, mano Eu tô no salvo, velho Porque esse carro deve ser o olho da cara, mano Olha o teto deles, de vidro, mano Olha isso aí Caraca, que loucura Qualquer coisa quebra, né? Não, não sei Acho que deve ser resistente, mas Caraca, que luxo, meu irmão Será que pode dar uma volta já, mano? Pode Então vamos lá, então Pode entrar aqui, né? Não, não, pode ficar a filha dele lá na faculdade Filha dele é bonita? É É, Ted Snow Você é safado, hein Ted Snow Você é Ted Você é safado, hein? Deixa eu entrar aqui no carro aqui, Ted Snow E deixa eu te falar, mano É muito longe? Como assim? Muito longe? Daqui que ele Que ele falou que não pode ir? Alguma coisinha? Rapaz Como ele foi Buscar lá na faculdade Aquela lá de cima Ela estuda lá na faculdade? Aham Caraca, olha esse teto Olha esse teto aí, mano Olha isso aí, velho Que luxo, velho Isso que é luxo, mano Na moral, tá Luxo demais, velho Não gosto nem de ficar andando com esses carros, não Ted Snow Você tá apelando ultimamente, mano Na moral, você tá apelando, hein, velho Só traz os carros de qualidade Beleza, mano A galerinha aí tá gostando aí dos carros que você tá trazendo aí, mano Tá escolhendo só carro top, velho Quebra aqui, velho Chega tocando logo O portão logo Esse cara é doido, velho É, o portão não abre automaticamente, meu parceiro Então a gente tem que fazer isso, né, velho Olha aí, velho Olha aí, velho O carro nem tem muito barulho, não, velho Daqui de dentro É, aquela casa aí que a gente gravou aquele dia, lembra? Que dá pra ver a cidade inteira O carro nem faz muito barulho, mano Só se você acelerar bem, tá ligado? Eu tô com medo de acelerar, mano Você falou que o dono aí é chato pra caramba, né, velho Então eu não vou nem acelerar muito, não, mano Vou ficar só assim mesmo de LED Deixa eu estacionar aqui, ó Tá doido, rapaz? Paulada na nuca O cara te bateu, mano? Porque você encostou no carro? Bateu, foi, mano Nossa, não era nem pra eu estar dirigindo então, não, velho Sabe o que aconteceu? Eu quero te contar a história desse carro Contar a história do carro? Conta aí É Comprar pão Hoje cedo, tá ligado? Você foi comprar pão com o carro? Não Caralho, caralho Cheguei nessa parte Essa que eu fui comprar pão Passei na frente daquela casa E vi essa bugagem Agora tava dando uma lavada no carro Falei Eu me entrei escondido Só pra ver o carro, tá ligado? Aí eu tô me vendo Falei, pô Posso ver o carro? Aí ele falou Pode Aí eu perguntei se ele tava vindo Ele falou que tava, tá ligado? Aham Aí na hora que eu encostei no carro Pai, me deu uma na nuca E eu desmaei, velho Sério, velho Oi, machu Esse cara é doido, né, velho Mas aí, deixa eu te falar Deixa eu te falar, Ted De novo Oi Ele falou que você podia Ele falou Você falou pra ele o quê? Que você tinha um comprador E por isso você me chamou? Oi Falei que eu conheço um cara Mas o cara é De cá mesmo Sabe? Tô ligado, mano Esse carro aqui, velho Esse carro aqui tá correndo muito, tá ligado? Tô ligado Tem que ficar controlando aqui, mano Controlando aqui, velho Pra dar uma olhadinha nele, tá ligado? Caralho, mano Que loucura, velho Que loucura, mano O carro tá top O carro tá top, velho Caraca, velho E agora vamos fazer o seguinte Vamos dar um rolezinho, velho Vamos voltar pra lá, na verdade, mano Vamos voltar pra lá E vamos esperar ficar de noite Que eu quero ver esse carro de noite Como é que ele fica, tá ligado? Nossa, o bicho é bruto, hein, mano Na moral Aí, mano Na moral Eu esperei até esse horário Porque, tipo O cara falou que não podia demorar muito Então eu tive que voltar aqui, né, velho Eu esperei até esse horário Só pra olhar o carro de noite, mano Como é que ele fica a noite Entra no carro aí rapidinho, Ted Snow Na moral Caralho, olha esse carro, mano Esse carro, na moral Ele tá com cara de mal Ele tá todo pretão, mano Ninguém usa Bugatti pretona assim Usa Bugatti, sei lá Com... Com... Com a cor vermelha Com branco Não sei Aí, liga o farol aí, rapidão Pronto Você tá ligado ou não, mano Você tá ligado ou não, mano Ah, o Ted Snow nem sabe Aí, garota Aí, garota Agora sim, mano Olha isso aí O carro tá top, mano Tá top demais, velho Deixa eu olhar aqui Vou deixar aqui a chave na ignição Vai deixar aonde? Não, mas... A chave... Caraca, doido Entra aí, entra aí Rapidão Caraca, velho Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, velho Que loucura Deixa eu entrar aí Deixa eu entrar aí Só pra olhar o velocímetro dele Aceso, mano Que eu vi só de dia, mano Não tava... Não dava pra acender Olha isso aí, velho Nossa senhora, mano Isso que é um carro, velho Isso que é um carro de verdade Na moral Não tem como, velho Não tem como Não tem como, velho A gente não gostar de um carro disso É isso aqui Então, rapaziada É o seguinte Vocês vão decidir Comentem aí embaixo agora, beleza? Agora que vocês já viram o carro Comentem aí embaixo Hashtag fica com o carro Hashtag não fica com o carro Vocês vão decidir, mano Então Não deixe de comentar Aí, Ted Snow O que você acha, mano? Ah, tô da hora, né, mano? Top demais, né, mano? Top demais, velho Top demais Eu até quero ir fazendo um vlog aqui, ó Com a minha Sony Act Demorou, mano Tamo junto aí Só vamos Aí, rapaziada Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Beleza? Agradeço a todo mundo mesmo E é isso aí, mano Se você curtiu Você já sabe Deixa o likezão E compartilha aí com algum amigo Beleza? Se inscreva aí Se você ainda não for inscrito O canal Ted Snow Vai estar na descrição Passem lá e se inscrevam Pode crer? Tamo junto, velho É nóis E até a próxima E aí Tchau E aí 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 Vano